Por exemplo, eu, uma coisa que eu digo que é legal, que você, que nem tudo é dinheiro, e eu falo aqui mesmo, porque que o Rodrigo Simas me conquistou, eu lembro até hoje quando a gente fez 10 anos de VH Cosméticos, que até fiz o Lenkadei, depois nós vamos trocar uma ideia, que veio o Sintra e trouxe o Marco Antônio de Biagem, eu fiz um vídeo em comemoração aos 10 anos e fiz uma retrospectiva de todos aqueles que passaram, né? O Rodrigo Simas foi um que marcou, eu liguei pra mãe dele, que é a empresária dele, falei, Ana, eu vou usar a imagem, ela sempre falou que o que era daquele evento eu posso usar vitalício, mas eu falei, olha, vou colocar, vou ter um vídeo, uma retrospectiva, vocês fazem parte dessa história, dela, nossa, que legal, minha querida, eu vou, o Rodrigo vai gravar uma mensagem pra você. Olha que legal, de graça. De graça, eu falei com ela, falei com ela às 4 horas da tarde, com ela às 6 horas, ele gravando um vídeo, parabenizando pelos 10 anos, eu falei assim, nem tudo na vida é o dinheiro, porque o dinheiro é consequência, entendeu? Sim. Daquilo que você faz com amor, por exemplo, com certeza eu indico, com certeza eu contrato. Mas você pode ter certeza que, inclusive, essa relação e essa disponibilidade do ator e da mãe dele e tal, foi devido ao atendimento que você deu pra ele. Sim. Então, eu brinco que é sempre uma via de mão dupla, né? Sim. Tudo que você dá, você recebe de volta, né? Sim. E no caso do Rodrigo, eu tenho certeza que ele só fez isso de bom grado pra você, porque você o tratou muito bem, né? Com certeza. Quando ele veio, você fez todo um trabalho que fez com que ele se sentisse especial também. Sim, você sabe que em contrato com todos esses artistas, a gente tem que seguir algumas regras, desde segurança, tudo. Eu lembro que ele olhou pra mim, tinha dado horário e tinha um segurança que eu contratei, que ele falou, nossa, acho que nem precisava, porque o público aqui, o meu público, é tão assim, licença, eu quero tirar uma foto com você. Eu acho isso tão legal e eles admiram isso, né? E eu lembro que o segurança tava lá e falou, minha namorada é sua fã e ela trabalha no shopping, ela queria muito te conhecer, ele esperou, ele ficou lá depois do horário, entendeu? Ah, que bacana. Eu achei isso assim, esses detalhes que eu tô te falando, então assim, foi muito legal, então eu digo assim, Deus escreve certo por linhas tortas e é verdade, o que era pra dar errado, deu certo, super certo. Parcerias aí que depois encontrei lá em São Paulo, cada vez que ele tá numa feira, eu falo, ó, eu tô aqui, me recebe. Que bacana. Isso é uma coisa assim, sabe? Virou uma amizade, mesmo profissional, uma coisa voltada pro trabalho também virou uma amizade. Ficou muito legal, sabe? Muito bacana. Assim, eu fico bem feliz com tudo que essa história que a gente foi desenvolvendo e hoje eu fico bem à vontade e sei que virão outras, temos muitas novidades ainda que estão pra vir. É.